Bem-vindo a Claro Música, onde você pode ouvir a sua música favorita. É muito fácil. Procure e encontre canções, álbuns e artistas. Na sessão de rádios, ouça estações de outros países ou cidades. Além disso, crie listas com suas músicas favoritas. Ou ouça listas sugeridas pela Claro Música ou outros usuários. Certamente você encontrará algo. Preparado? Agora só precisa escolher. Imagine o seguinte. Você está em uma festa, toca uma música e não sabe qual o título. Procure pela Claro Música e salve a canção para ouvir depois ou adicionar as suas listas. Baixe sua música e escute offline. Não precisa de internet nem gastar seus dados. Leve a sua música para qualquer lugar. Agora, Claro Música sobe de nível. Toda a sua atividade vai gerar pontos para passar de nível. Depois, poderá trocar os pontos por surpresas. Siga e peça aos amigos para seguirem. Sua música em um só lugar.